A Olaria António Batata em Vila Franca do Campo recebeu o Natal na Olaria, uma festa promovida pelo Museu de Vila Franca do Campo. A festa começa com música num cenário que caracteriza as Olarias de Vila Franca do Campo. Ao fundo, o Ilhéu. Pelas janelas pretas o mar e o cheiro amarzia mistura-se com o cheiro do barro numa casa centenária, uma casa que alberga uma das mais antigas Olarias de Vila Franca do Campo. A Olaria do Mestre António Batata. Hoje, o oleiro é Eduardo Sousa. Começou a trabalhar o barro depois de um acidente que o deixou paraplégico. Além da responsabilidade, é uma honra de trabalhar numa Olaria tão ciga como essa. Não é para qualquer um. E eu gosto de trabalhar aqui. O que gosta mais de fazer? Seja um pouco. Desde que sejam trabalhos manuais, há o que sejam fazer melhor. Hoje, a Olaria encheu-se de gente para a festa de Natal. Uma tradição que surge na década de 80 com a musealização das Olarias. É uma tradição criada com a finalidade de manter uma ligação viva e laços de afetividade entre os habitantes da Vila Nova, da freguesia de São Pedro e a arte do barro e em especial a Olaria Museu Mestre António Batata. É chamar as pessoas aos Olarias de Vila Franca que continuam, tal e qual no passado, um ponto de referência e um ponto turístico da divulgação do barro da Olaria de Vila Franca. António Batata já não está entre nós, mas deixou o seu legado. A família também participa na festa. Venho a parar a louça que meu pai fazia com a minha mãe. Como é que eram esses tempos? Eram melhores que hoje. Mais alegres, pensava-se mais necessidade, mas sabia melhor o tempo. Agora não falta, estamos tanto a coisa, mas já não estamos saindo. É falta de eles principalmente. E havia Natal, não o Olaria antigamente, quando era pequenina ou não? Não, não, uns anos depois, mais tarde há que fizeram o Natal, já que meus pais vivem ainda. Em tempo de Natal, na mesa estão os doces tradicionais. Este ano, a música que anima a festa é o Fado, uma homenagem ao título atrevido pela Unesco ao Fado como património imaterial da humanidade. E aí E aí E aí